Live Mundial FM Vou contar um negócio pra vocês, né? Semana passada eu falei sobre a alimentação, né? A harmonização que eu estou fazendo, mas sabe que eu tive uma recaída? Gente, isso pode acontecer com você também, natural. Eu até conversei com o Beija-Flor, que é um espírito do Colegiado Cósmico, que é canalizado pela Viviane Kalf, e ele falou o seguinte, Miriam, o sintoma não é pra fugir dele, mas sim pra sentir. O que aconteceu comigo? Eu dei uma escapadinha no doce. Aí fiquei assim, nossa, por que eu fiz isso? Então, foi quando ele me ensinou. Sinta, sinta, por que eu estou me sentindo assim com essa vontade toda, né? E foi bem interessante, porque ele disse o seguinte, a base do equilíbrio é honestidade com você. Gente, olha que coisa linda. Aí eu passei a ser bem honesta comigo. Eu quero, não quero, eu gosto, não gosto. Isso me deu uma sensação assim de segurança mesmo. De que eu estou aqui pra leveza da vida e não pra complicações, pra pesos, né? E eu também senti assim, vou fazer as coisas só pra mim. Só pra mim. Eu não vou pedir aceitação de ninguém, não que eu pedisse assim, licença pra existir. Mas, às vezes, você dá uma escorregada e acaba pedindo opinião. E nem sempre, porque as respostas estão todas aqui dentro, né? Então, eu não quero mais nada de ninguém. Eu quero tudo pra mim. O que eu posso me dar? O que eu posso me dar? Dependência não. Né? Então, e com isso, eu não me anulo. Eu não fico devendo favores. Não fico na dependência do outro. E outra coisa também, eu não coloco ninguém no pedestal. Mas, também, não desvalorizo ninguém. Hoje de manhã, até aconteceu um fato comigo que eu vou contar aqui pra vocês. Eu faço um tratamento e sempre ficam duas pessoas na sala, né? Realmente, na hora que eu fui tirar minha blusa, eu acabei tirando a máscara. E a pessoa que estava do lado me repreendeu. Eu falei, ok, você tem toda a razão. Né? Não pode ficar sem máscara. Mas, o que eu achei interessante, foi a forma. E eu fiquei ali quietinha depois. Eu estava diante desta pessoa. E eu fui me observando. Eu fiquei calada. Mas eu fiquei me observando. Eu me absorvei. Eu senti a minha energia. Estava pesada ali. Ficou pesado lá dentro. Porque a profissional também ficou constrangida. Ele ficou. Eu fiquei. Mas, ao mesmo tempo, eu senti a minha respiração. Eu senti o meu corpo. Mas, sem pensar em nada. Eu só senti o meu corpo. E foi um recurso maravilhoso pra mim. Porque, naquele momento em que eu estava respirando. Eu me sentindo. Sentindo o meu corpo. E eu não quis falar nada. Porque eu falei, claro, a pessoa tinha razão. Mas, eu percebi também. Que, nesse local, todos os profissionais. Dão uma super atenção pra esta pessoa. Porque foi, ocupou um cargo público famoso. E eu pensei nesse. Até isso eu ponderei. Ele foi, não é mais. É uma pessoa que... Ela acaba tendo a atenção de todos. Ali, todos. Não há de um, não. De todos. Que a gente vai observando, né, gente? A gente não fala. Mas, a gente sente. A gente observa. Então, todas as prioridades é pra esta pessoa. Então, chegou uma hora que eu falei pra esta profissional. Você está babando. E ela entendeu. Ela entendeu. E aí, eu fiquei sentindo, sentindo, sentindo. Aí, no final, ela falou assim pra mim. Manda uma mensagem pra mim. Aí, eu senti. Fui sentir. Se eu mandava. Se eu não mandava. Mandei. Mandei. E foi bem interessante que esta pessoa, né, a quem todo mundo dá super atenção, disse. Eu não fico mais neste horário. Gente, meu bicho é forte. Eu achei ótimo. Porque eu não queria mudar de... Nem de horário. Nem do dia da semana. Porque esse dia é importante pra mim. Né? É... Sexta-feira é um dia que eu levanto. Quer dizer, todos os dias, né, gente? Mas, assim... Eu levanto, assim, com esse propósito de chegar aqui na rádio. Então, eu já começo logo cedo. Então, eu procuro me harmonizar. Eu procuro... Todos os dias a gente faz isso. Mas é como eu falei, né? Tive uma recaída na segunda-feira. Com doce. Mas, também... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não vou me condenar, não. Tá? Então, o que eu achei interessante... Porque me trouxe mais responsabilidade. No sentido, assim... Sabe? Você é dona de você. Você pode se colocar. Você pode... Porque, naquele momento, ficou um ambiente pesado e eu comecei a me sentir, entrar numa frequência diferente. Tanto é que a profissional pediu pra eu mandar uma mensagem. Eu demorei um pouco pra mandar. Essa pessoa também já se sentiu, assim... Sei lá o que ele sentiu. Não sei porque eu não estou dentro desta pessoa, né? Mas, eu achei interessante esse meu sentir, a minha energia. Você consegue fazer isso com você quando você está numa situação que você... Muitas vezes é o que a gente escuta, né? Estou perdida. Não me sinto bem. Então, assim, uma dica que eu dou pra você é isso. Sente a energia. Primeira coisa, gente, é a respiração. Porque, através daquela respiração que me deu... Me acalmou. Eu fiquei... Fiz o trabalho que tinha que ser feito. E, também, por outro lado, eu não me policio, não. Eu não fiquei me policiando. Eu, simplesmente, entrei no meu estado de respiração. Senti a energia, a minha energia. Senti a energia do ambiente. E, quando eu senti aquele peso, eu falei... Não, eu não vou entrar nesta frequência. Eu vou ficar aqui comigo. Gostosinha aqui comigo. E foi bom. E, depois que eu saí de lá também... Outra coisa que eu estou aprendendo a reconhecer, né? Com esse pessoal do... Esses espíritos, né? Do Colegiado Cósmico, que é canalizado pela Viveri Calfi. A olhar as minhas faces. E, ali, eu tive a oportunidade de ver mais uma, né? Então, assim... Essa semana, eu estou muito, assim... Olhando a face da vítima. Que, às vezes, a gente dá uma escorregada. A face da briguenta. Que, hoje, eu tive vontade de brigar. Mas, eu falei... Não! Faça isso com você. Na hora, na respiração, foi onde eu dei aquela paradinha e me senti, né? A implicante. A ciumenta. Olhei também se eu não estava com ciúme. Porque ciúme não é legal, né, gente? Não é legal. A general. Então, assim... Olhando as minhas faces. Quando a gente reconhece... É um estado diferente que a gente se coloca. Então... Tem aquele ditado que o Gaspa... Até tem um livro, né? Que ele dizia... Você está aonde você se põe. Eu estou aprendendo a me pôr no meu lugar. Mas, também, se eu escorregar... Eu não vou me criticar. Eu vou me acolher. E perceber, né? Que... Quando chega... Para eu jogar limpo comigo. Com muita honestidade. Ver se eu não estou mentindo comigo. Se eu não estou me sabotando. Estou contando isso, gente? Porque eu tenho certeza... Que muitas coisas também acontecem com você. Então, a minha dica é... Respira. E se sinta. E seja honesta. Honestidade. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM.